Eu tô sentindo, hein? Respira fundo Ela tem fama e não é à toa Ela tem fama e não é à toa Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Ela tem fama e não é à toa Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Eu faço um papo de KF e você fala pra ela Se ela roubar teu marido, eu toco o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela Se roubar o meu marido, eu toco o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela Ela tem fama e não é à toa Ela tem fama e não é à toa Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Ela tem fama e não é à toa Eu to sentindo, hein? Respira fundo Ela tem fama e não é à toa Ela tem fama e não é à toa Ela tem fama e não é à toa Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Eu faço um papo de KF e você fala pra ela Se ela roubar teu marido, eu toco o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela Se roubar o meu marido, eu toco o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela Ela tem fama e não é à toa Ela tem fama e não é à toa Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Tá com fama de piranha que rouba o homem da outra Tá com fama e não é à toa